O que é necessário para a gente começar, para você começar, são só duas coisas. Raciocínio lógico e vontade e determinação. Você só precisa disso para começar. Você não precisa saber programar, não precisa saber Excel, não precisa ter vindo de TI, não precisa de conhecimento prévio de TI. Você precisa dessas duas coisas aqui para começar.